É isso aí galera, tamo de volta aqui dentro do quartel general do DeadSec E vamos continuar dando a forçada aqui porque eu sei que tem muita coisa que eu não vi ainda Mais um tablet pra hackear, vamos lá, vamos ver o que ele tem pra dizer Eu não sei quem recrutou ele, de uma hora pra outra começou a dar as caras nos Hacker Spaces E desenvolver as tais ferramentas de destruição Primeiro eu achei que fosse forçação de barra, que fosse um infiltrado do FBI ou coisa do tipo Mas nenhuma gente encara as missões suicidas que ele encara Na real, eu acho que o Randy nem liga se vai correr, mas não vai se fazer um estrado No fim das contas, ainda bem que ele tá do nosso lado O maior problema do grupo é a falta de PDF Pegar pra fazer O Randy é disposição pura E não é só isso Eu já vi o código do cara Ele tem a manha Por isso que colou no DeadSec em vez de uma ganguezinha qualquer Ai, quer saber o que ele disse? De repente o cara tá metido com uma gangue, vai saber? Uma coisa é certa O Randy odeia a Lume É ódio puro Eu não consigo arrancar o motivo É lógico que ele usa a máscara pra não reconhecerem ele, mas Quem ele se esconde? Isso ele não fala Estranho né? Praticamente todos os áudios estão falando do cara Quem é esse aqui? Eu tenho que falar com o Randy, mas eu posso falar com esse daqui primeiro Tá, e como fazem pra se divertir? Como assim? Isso é divertido É, mas... Fora dessa jossa Não, beleza Valeu papo, Josh É, isso daqui não é muito de conversa não Opa, tem outra coisa pra hackear aqui Ah não, é a menina Posso falar com ela? Também tô te vendo Enquanto eu hackei ela, ela tava me hackeando também Ó, tem mais um item aqui pra... Eu quero saber, eu vou falar logo com o Randy Depois eu vou ver o que esses negócios tem pra dizer Mas é importante dar uma hackeada em todos eles Porque todos eles tem alguma coisa interessante Falando sobre a galera aqui Voilá Nosso aplicativo de busca é open source Tipo, todos nós reunimos vulnerabilidades que encontramos E incentivamos os outros a compartilhar seu trabalho, pesquisa, etc Ok, e o que esse aplicativo aí faz? Amplia as aptidões, nos deixa irresistíveis ao gênero que escolhemos Que? Então é tipo aquelas paradas eu sei com o Guifu? Se com o Guifu fosse um gênero e não fosse tão 1999? Exato Vamos lá Selecione aplicativo, pesquisa e pressione X Shopping de aplicativos Sobre demanda, driver, scout Cadê a pesquisa? Câmera, galeria, director, sketch, opção de jogo Aqui pesquisa X Escolha um aprimoramento e combine os companheiros necessários pra fabricá-lo Ah, entendi Desbloqueia aprimoramentos pro dispositivo de CR, armas, hackeamentos Ah, isso aqui vai ser muito importante Fabrique aprimoramentos pra desbloquear mais opções na tela Na mesma linha Ok Então eu já tenho pesquisa, é isso já? Vamos fazer um teste? Seleciona uma habilidade e segure X pra desbloqueá-la Ah, engenharia social Perturbações na cidade Gambiarras Botinete Essa é a maior capacidade de hackeamento Isso aqui é importante Boa pontaria Especialização em combate Controle remoto Roubo de hardware Raqueamento de veículo Deixa eu ver Capacidade de hackeamento Selecione uma habilidade e segure X pra desbloquear Tá Tem dois pontos de pesquisa Ó, isso daqui dá pra fazer Aprimoramento de botinete Trapaceiro, agressor, fantasma Aumenta em quatro recursos de botinete disponíveis Beleza, pesquisei Tá bom, eu vou ter mais recursos de botinete agora O que mais que eu quero ver? Boa pontaria Ah tá, eu tenho que ganhar mais pontos, né? Entendi Bom, então é isso Eu preciso ganhar mais pontos O que que esse scout tá Aparecendo um ponto aqui? Botão de China tá Tá, depois eu vejo isso Fale com o Randy Vamos falar com ele de novo Eis aqui as maravilhas da tecnologia Impressora 3D? Essa é a Schwarzenegger das impressoras Capaz de produzir o arsenal de armas letais É sério? É, tu pega o jeito e voilá Negociante hipster da morte Maneiro, só que eu não sou hipster Ah, vai repetindo isso pra si mesmo Agora cria uma parada Mas não explode a gente Ah, legal Interage com a impressora Pra comprar armas Então vamos lá Vamos interagir com a impressora Não é só saber se eu tenho grana suficiente pra comprar as paradas Arma de choque Essa daí eu já tenho Ó, eu não posso Espaço de arma 2 e 1 vazios Jumper seria bom O quadricóptero 67 mil O jumper é de graça, velho Vamos ver se é de graça mesmo O jumper é de controle remoto Que massa Agora eu vou ter o primeiro drone O helicóptero é 67 mil Ah, não vou gastar isso tudo não Vou gastar a maior parte do Eu quero arma, velho Arma Pra eu poder atirar Beleza, aguarda aí Daqui a pouco a gente vai testar todos eles Vamos lá Impressora 3D de novo Eu vou pegar os de grátis Tá pensando o que? Espaço de arma 1 vazio Como assim? Ah tá Eu posso escolher a cor da arma Caramba Você é louco Não Dead set Dead set que é mais barato Fecha Ah Aqui estão Caramba Cento e poucos mil, velho Você é louco Por enquanto só a de A de shock Que dá Ah, tem um negócio aqui Que dá O rifle Pistola Pedido negado 45 mil Também é bom E dá 18 mil rifle .exe Ó, esses daqui também dá Em espingada Rifle paintball Mas o que que eu vou comprar Refle de tinta, velho Pinturas Bed set E tem os de uso militar também 32 mil Esse daqui é a K47 Bom, hein Será que eu compro a K47? 32 mil Aí tem essa pistola, né Tem essa daqui também Vamos ver o que mais É metralhadora Cara, tem muita coisa boa aqui Eu não sei Eu acho que a K47 vai ser a melhor Deixa eu ver o que mais que tem Ó, esse espaço de armão tá vazio Eu posso comprar as armas da DedSec Que são bem mais caras Ou A de uso militar 20, 22 Eu vou comprar Ah, quer saber, velho Vou comprar a K47 Vambora Vai tirar uma grana Mas É o jeito, né Tem que começar A entrar nas tretas Com os camaradas aí Aí, rapaz O bagulho agora Vai ficar tenso, velho Quero ver Os inimigos Bater de frente Vai cair um por um E ficou roxo É uma cor esquisita, né Use a roda de equipamentos Para equipar Armas e gadgets Segura pra cima Abre a roda E o R seleciona E segurar pro lado Lança Ou assume o controle do jumper E pro outro Lança ou assume o controle Do quadricóptero Beleza Pra cima é a arma Pro lado é jumper O quadricóptero Muito bom Bom, galera Vamos finalizando esse vídeo Por aqui No próximo A gente vai ver Se a gente testa Algumas armas aí Até lá, galera Valeu Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma